Maria Hermínia Tavares de Almeida, pesquisadora sênior do SEBRAP, professora titular do Departamento de Ciência Política da USP e do Instituto de Relações Internacionais. Ela acaba de organizar um dossiê sobre os 30 anos da Constituição, que sairá no próximo número da Novos Estudos, em dezembro. Maria Hermínia, queria começar perguntando sobre o contexto de promulgação da Constituição, o fim do governo militar, a Nova República, a Assembleia Constituinte. O que significou, em termos de consolidação de direitos, a Carta de 88? Bom, foi um momento muito importante. O regime autoritário terminava e havia uma aspiração da sociedade, não só por democracia, como por o que naquela época se chamava de resgate da dívida social. Então, a Constituinte se deu num contexto em que essas aspirações emergiam, eram expressas, etc. E o processo Constituinte foi um processo muito aberto. O antigo senador falecido, já, Severo Gomes, disse que durante a Constituinte o Brasil passou pelo Congresso Nacional. Todo mundo que tinha alguma coisa para demandar ia lá peticionar os constituintes. Então, foi nesse momento, eu acho que a Constituinte tem dois eixos muito importantes. Um era a garantia das liberdades civis, da democracia, o aumento do poder de controle das instituições judiciais. E o outro era a consagração de direitos sociais. Então, a Carta de 1988 é muito generosa com relação aos direitos sociais e ela é muito detalhista com relação a isso. Praticamente todo o SUS está dentro da Constituição, o direito à educação, o direito das minorias. Então, ela é uma carta muito progressista do ponto de vista dos direitos sociais. A Constituição fez 30 anos no último dia 5. Quais as razões que teríamos para comemorar essa data hoje? Eu acho que temos razões importantes. A Constituição deu os trilhos pelos quais o Brasil mudou muito e progrediu muito nesses últimos 30 anos. Principalmente em termos do sistema de proteção social, da redução da miséria, da redução da desigualdade, do reconhecimento de direitos da minoria e, sobretudo, pelo funcionamento do sistema democrático e dos mecanismos de controle que ele contempla. Então, eu acho que tudo que conseguimos, não foi tudo que queríamos, mas foi bastante, se compararmos com o Brasil do final da década dos 80, foi emoldurado, foi possível, eu acho, graças às regras que estão na Constituição de 88. Eu acho que isso é importante que se entenda isso, porque hoje esses direitos estão, de alguma forma, ameaçados. Então, manter a Constituição, defender a Constituição e manter, sobretudo, a sua concepção generosa sobre o que o Brasil queria ser e poderia ser, eu acho que é motivo para comemoração.